11. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. 11. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vós serviste para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. 12. Então os escribas e os pariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adutério, e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus, 13. Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adutério. 14. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? 15. Eles diziam isso tentando a fim de ter do que acusá-lo. 15. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra, como continuasse a interrogá-lo, ele se regueu e lhe disse, 16. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. 16. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. 17. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. 18. Então, Jesus, se levantando, lhe disse, 19. Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? 20. Ela lhe disse, não, senhor. 21. Jesus lhe respondeu, eu também não vos condenarei. 22. E, no futuro, não pequeis mais. São João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. 13. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Diz-se Jesus, esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos. Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem. E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tornar no sentido absoluto este princípio? Não julgueis se não quiseres ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. É mais, é se arrogar o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão àquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Obrigado, Senhor, pela luz esclarecedora. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado.